Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sonho e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon Tossia Online com a coleção Elos e Quebráveis, só em Lua 10, então a gente está atualizando todos os decks e não tem como trabalhar com todos os decks se a gente não falar de Blissey iniciando ali com o nosso Chintaro Ito e dessa vez aqui para me acompanhar teremos Gabriel Modesto Salve Você estava na primeira Blissey, não estava? Na primeira Blissey a gente gravou junto, gravou não? Acho que sim O Inferno Não, só virou o Inferno para você porque você perdeu, né? Para uma É, não tinha como, né? Não tinha como, mas é isso, né? Mas é isso Davi Davi Isaac Abraão Abraão Bom, hoje aqui eu só queria avisar para os senhores que é um dos pedidos que a gente tem lá no grupo do Padrinho que normalmente eles escolhem os temas dos nossos deck tests e o de hoje aqui é essa Blissey, é um pedido do Gui Casonato então, Gui Casonato, muito obrigado se você quiser fazer parte desse grupo dos Padrinho vai estar um link na descrição desse vídeo você além de concorrer vários prêmios, você ajuda na produção de vídeos do canal e você também pode escolher até os deck tests aqui fora que mantém esse canal de porta aberta, né, cara? É isso que ajuda a gente a bater conta aqui e fazer o Zolezinho continuar a tratar o seu hobby a sério, tá? que a gente traz vídeo de novidade, vídeo de unboxing, vídeo de gameplay a gente sempre abrange o assunto do momento que precisar então é isso, é o Pokémon do CG é como se fosse um canal da Pokémon da Copag, de qualquer coisa grande mas não, é nóis que faz mesmo no braço, entendeu? e a gente faz porque a gente gosta a Blissey, galera, é o seguinte é um Pokémon que a habilidade dela faz alguma coisa remove a condição especial do ativo ok, pode ser que seja útil 3 energies em colores tapa poderoso 80 de dano e pra cada energia ligada aí de Pokémon você joga uma moeda e vai dar 80 de dano o Victine, ele rejoga o seu resultado de ataque de moeda bateu tem que matar? foi um bom dano? ok, então deixa não, tem que matar? vou jogar de novo, né? não custa nada tentar então o Victine vai poder rejogar isso a graça é que na sua ilua 10 tcharam tivemos a energia tripla da aceleração, cara olha aí, triple energy ela custa como 3 e cabe em Pokémon que tipo evolução adivinha o que a Blissey é estágio 1 então ela aceita a triple energy e só a triple energy por si só já são 3 moedas jogadas com chance de 240 de dano aí a gente mantém o resto do corpo do deck como a gente não sabe muito o que pô a gente põe uma soldadora central de fogo o shifler do fogo e... rechizard tá na moda, né? por que não? tá na moda, tá na moda, tá na moda por que não? o cara bobeou rechizard de pressão é isso aí aí vai com girachezinhos, né? é o que não deixa esse deck tão for fun 3 girachas inclusive o Gui falou que a lista que ele me passou tinha 4 ele falou que eles tinham só 3 girachas a gente dá uma adaptada aí na lista também se você precisar bom, no mais é isso, cara quer falar alguma coisa muito especial dessa lista aqui a gente mudou pra 3 doubles também pra dar uma certa consistência 8 energia de fogo 15 energias no total isso daqui na verdade vai aumentar bem com as triples e com tudo mais e é... cada energia é 80 de dano, galera se der cara sim e aí? tem algo a falar dessa lista? algo a falar de... que o senhor acha desse deck? se você gosta eu vou beber água achei o top achei o broken e é isso? acho que tem potencial se tiver no dia ganha torneio sem maldade se tiver no dia então você acha que ganha torneio não é que é um roguezinho que você olha e fala assim não, eu acho que ganha eu acho também que é o tipo de deck que tipo ganha mundial sabe? se você brincar porque é igual o... o último deck que ganhou um mundial desse jeito e ganhou um mundial fácil foi o que é o Del Blast 2 e era meio que era bom mas era bom meio que piada porque era autolose pra muita coisa não jogava muito bem contra tanta coisa e aí o cara ganhou o top 8 do mundial todo em 42 minutos às vezes o cara monta a blitz e o cara olha e fala e o que eu vou fazer quando eu tenho isso? sete dados na mesa morreu e é isso é isso sim então bora partiu senhoras e senhores o nosso patrocinador oficial do canal a loja Playground tem tanto Salvador quanto a São Paulo onde fica melhor aí pra você viu? Playgroundgames.com.br é a loja Salvador Playground SP é a loja de São Paulo dependendo aí o frete pode ser que fique melhor pra você de uma ou outra loja toda a linha de produtos novos de Pokémon do CG já está disponível lá no site as latas novas com GX aliados Pikachu, Zecron Snowlex Eve e... qual que é a outra? Celebivinossaur isso e as Pokébolas novas também que até estão de cenário no fundo vou começar com a chance porque o Victini não é né Victini não olha aí duas energias 51 baixa o Victini? não acho que não precisa ok essa mão nossa é o Pokégear que cuida né ó Múliga 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 é top Múliga é top ó ele tem moeda do Charizard e meu metal existe esse deck? saiu agora também né inclusive é uma das novidades já está lá no site da Playground meu metal GX a box junto com o Maruak de Alola também GX foram as duas box especiais que saíram esse mês uma super especial as box premium coleção especial ou mas e o Maruak você não acha você não acha interessante o GX do Maruak não? nunca vi o GX do Maruak eu acho que é uma carta legal deixa eu pegar ele aqui é porque é de graça né você pode fazer num dito por exemplo certo? dá 50 de dano a 2 pokémon do seu oponente se foi nocauteado por esse dano você manda todas as cartas ligadas a ele pra zona perdida o que que acontece? 50 não é bom mas 60 é top e se você mata 2 Oruas no turno 2 por exemplo saca? no turno 1 ali caramba aí tem múlia ganha o deck do cara eu pensei assim em dar o GX com os 10 de dano da Geratina que aí quando você mata com esse GX você manda pra Loxi Zone e aí o cara não dá maca mano o cara perder 2 Orua perde 2 básicas assim sem poder dar maca sei lá contra outros decks não faz nada tudo bem mas é até de contra o estádio 1 menos chance só vamos jogar vai deixa aqui dá outra volta no que? dá uma escolha talvez switch ou Guzman Guzman pra mim Guzman é um Guzman pega 2nd chance aí 2nd chance ou você quer ir de rexard botando o pression não 2nd chance aí 2nd chance aí vamos lá Poker Gear olha aí ó mas tem um monte de carta na mão né pois é vai ter que baixar o Victine agora né vamos lá energia do turno é bastão Victine bastão Victine é deu pra comprar 3 tá bom melhor que nada Neste viragem suíte da viragem é older ok só passo aí ó a gente já vai jogar no caso se a mão continuar desse jeito vai que a gente topdeca uma energia de fogo nesse momento no próximo turno se a gente subir essa Blissey pra bater a gente joga uma Blissey com 5 moedas né de boa cada cara 80 400 de dano no caso ah se liga dá elder liga energia na Girash sério é faz as duas chances liga a Triple ali recuo é porque garante o recuo na mão tá tudo bem isso aqui é de Triple pra tentar garantir o QO é precisa acertar duas de 4 é 50% brau brau não quer rejogar lógico lógico nossa você tá vendo isso aí não é possível passou bem perto vai te foder passou bem perto imoral aí ganhamos parece ganhamos da pressão acho que o cara ficou com dó Alknosh Alknosh ali jogador de Anaheim mundial de Anaheim hoje em dia ele é Alknosh ele é Alknosh olha esse início combado combado girachones nossa dá pra você pagar que você tá de rexard mano ainda só depois fazer uma chance nossa parece uma péssima ideia parece uma péssima ideia mas e aí o rexard você monta quanto só no modo automático eu acho que o rexard é o bicho de você fazer nos primeiros turnos se você tiver oportunidade não não contra esse bicho com certeza contra esse deck que você não faz é contra esse deck não mano contra esse deck não duas vezes olha é o desafio del red desafio del red tá bom Dio tira essa carta daí eu tô comparando ele aqui se tá igual o boneco que eu tenho e tá igual uai agora não sei né pô sei lá pode ser que sim eu achei que o boneco ali ele tem que voltar lá tá vendo deixa o cara jogar aí se o cara tiver roubando a gente tá roubando olha aí é igualzinho mesmo ele tem uma folha vou levantar a mão aqui ó vai soltar o braço quer jogar? quer jogar quebrou 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 não quebrou não e ó o rexard aí quer jogar descarta uma lily na floresta pega uma energia o que mais? mano peraí mano eu acho que você tem que dar ultra ball tá e aí descartar uma lily um guzman pegar chance agora baixou os dois skateinho lily né handsgad comprou nada peraí como nada tem muita carta na mão mano de energias apelo dá o estádio tira tira uma maca elder a maca eu sou contra porque tira uma elder então a gente vai ter que jogar de muitas blitzes esse jogo porque não de charizard mas você quer jogar de charizard ué porque o charizard você perde o charizard e a blitzem mata esse bicho fácil né o charizard mata mais não duas blitzes você mata esse bichão com certeza o charizard talvez você morra não não liga a energia não você vai dar o silix nela vou dar o silix nela é nela e no pokegear ok e aí baixa o hit factory dá o hit factory ok o charizard dá o girash tem energia pega o gusmo é liga uma energia no charizard que faço mano a gente fez muita coisa no turno 1 fez muita coisa será que vamos tomar um 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 dois e dois silix certeza 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 uma marchadinha aí de graça olha que roubado não compra muito hein nesse marchadinha compramo muito roubadíssimo beto carreiro chacachau chacachau mano chacachau eu ia falar chacachau e esqueci que era chacau vou falar outra coisa antes o que estás fazendo o que estás fazendo carregando carregando energia mira ultra mano é o gx do ultra do necrosma o necrosma gx psíquico ele dá 100 de dano em todo mundo nega nega 100 de dano em x né e gx é isso é o gx dele é 3 incolores sim é com isso que os controles tá ganhando partida como assim ah mano lá no regional que o cara mete um ó não dá pra matar isso aí né vai dar tem que achar a joice vai vim a joice aí a joice impossível cara mano joice descarta a bola e o girashi né no silix faz tudo né é dá o silix vai ter que descartar o cara tá desacreditado já nesse momento não eu não dei marcha peguei só duas porque foi mal ainda bem que tem o estádio ainda bem que tem o estádio nossa mano você é muito troll foi muito rápido percebi olha aí compra isso você comprou podia ser uma carta a mais matou e é isso é né fazer o que né o charizard o cara deu a oportunidade de bliss e a gente montou o charizard nossa que roubado essa mão é humilde e no próximo turno a gente está ganhando o joguinho é isso sei lá se ele der 4 ring e matar o bicho fodeu você acha que ele consegue tá Moisés mano Moisés é o seguinte se a gente é porque eu queria lembrar o senhor apenas de uma coisa se por acaso a gente compra uma energia de fogo ou um cristal de fogo a gente bate GX ganhando então então ele não vai fazer isso True e eu tenho uma energia na mão já e não tenho medo de dar Eldr nela nossa free retreat ele vai bater muito dano de Nagar Nagar? vai não vai bater de 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 tá desacreditado que a gente pode dar o GX mas a gente pode nossa o bicho ring sabia mano e se ele errar esse dano se ele errar o dano a gente não precisa de nada só bater de outra ele não vai fazer isso pois é mano ele quer mesmo ele não vai fazer isso ele não pode olha aí ele tá carregando mano ele vai errar esse dano ele não consegue por isso tudo precisa de 8 energias não vai ter 8 energias nem a pau tem 6 já acabou é isso aí se ele pegar o outro bicho ring aí capaçota não adianta contra o GX não adianta não adianta não ele fez outro Nagar vai faltar 30 a gente vai matar de um traje não é possível que ele vai fazer isso eu tô te falando olha aí olha como vem olha como vem Nagar Nagar ok bateu morreu com o traje ele não morre com o traje não ele pôs o capacete mas a gente tipo vai achar saca certeza você confia ou não confio mano girash girash é você vai dar elder vai achar na elder ah mano eu acho que tem que dar elder não tem que dar o cristal pode achar o cristal também tá ligado não achou não vale a triple não serve nem como uma nele não e tem que ser de fogo a mais não é 3 energias de fogo a mais é então é isso mano bate ou recua recua e deixa o traje monstro recua sobe a blisse recua sobe o girash ou já dá um damage do caralho não que girash então recua sobe a blisse e bate é isso recua sobe a blisse e triple bate pra 3 hein 1 ah moisés daviii caramba mas aí não importa quantas energias você coloca na blisse dá sempre uma cara daviii será que ele tem gusman nem fudendo tem não gastou gusman nem um gusman gastou gusman eu tenho uma carta na mão e tudo mano tinha que ter batido de ultrade velho que horde ah mano não é possível que essas blisse você vai ficar com essa palhaçada aí de ficar batendo o sol não mano é a blisse tem que matar esse bicho aí então tá velho é a blisse então mano é a blisse aí tá doido se a gente derra o girash a blisse aí não faz milagre mais não depois liga a joyce da cintia liga a joyce no banco Deus é mais dá o ninho 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 ah vamos lá tá fácil hein tá fácil blisse aí blisse aí aí não 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 já tá empatada a partida enquanto a galera piscou ó pra gente ficar bem nessa situação aqui não dá pra chamar o dedene né dedene dedene guzman dedene dedene guzman dedene gg gg assina aqui assina aqui tem que acertar duas ah mano não ele só não pode matar o viktini será que ele vai ser visionário cara ele não vai ser visionário ele não vai matar o viktó ele não vai matar o viktini nem a pau olha lá nossa mas você não confia na cara-coroa? não mano vai dar a girache vai subir o girache da maca vai puxar a maca tranquilo hum beleza vai rolar vai rolar tá fácil ainda ainda tá fácil a gente só tem esse turno mesmo dar a volta bela jogada já vamos dar uma bela jogada da arrogância eu tô confiante girachão maquinha 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 calma aí não dá pra dar uma lili não não né velho a gente tem que dar um maca não não veio maca maca não tá bom agora vai ter que ir no play mesmo pera pera dá pra dar outra ball e dá pra dar outro girache não não dá pra recuar não dá não ah mano é isso mentiroso vai no dedene vai no dedene ah no dedene ou na lili ó eu dei gg pro cara hein velho eu dei gg pro cara blissem não não nossa muito injusto ah porque ele não vai conseguir recuar esse bicho mano ele não tem gusto não é como assim ele tem energia até hoje cara não muito injusto sou contra é mano foi pô foi injusto é jogo injusto 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 sequência aqui imparável de vitórias impossível não faz sentido mas ou se a gente tivesse batido com mano mas a chance do cara ter gusma era muito pouca mano mas se a gente tivesse dado o o traje eu acho que a gente teria ganhado agora nesse gusma sabe a gente precisava de uma cara mas a gente teria ganhado leo gonça br né leo gonçalves será que aquele cara que o povo fala que parece comigo não né como assim o cara parece com você parça sei lá leo gonça se a cedilha é uma coisa nossa né cara não existe se a cedilha e aí jovem nunca mais sairá de são paulo agora estacionou aí em são paulo tá bom tá curtindo tá top tá top tá top roubado roubado mesmo vou baixar tudo a gente não começa boa 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 fazer a first chance vai dar bom vai dar bom eu acredito o leo gonça tá jogando sem sleeves eeeh eeeh o wheezing mano por que que você baixou tudo isso fodeu ué não sabia que era o wheezing velho simples muito simples aí é foda ó janine como ela vem ó o kawarin ali ó no jutsu mano a gente vai perder ele já fez o lamentar mano matadora de munice nós vamos perder nossa calma aí mano tem que matar o kawarin como você quer matar o kawarin no t1 brother com ótimo deixa eu ver a chance aí quanto que ela bate sem já tiver contador de dano tem que ter não não pode ter já tiver contadores esse se ele tiver esse ataque não fará nada então não pode ter graça isso como você pretende dá o girache dá o girache não tem como matar o kawarin brother de boa simplesmente por mim não pega nada você quer dar a soldadora não pega pra gente descartar depois ou não pra descartar no silex é você quer dar o silex agora não silex depois você quer pegar é melhor né manter pra mim você ia dar a lily mas tudo bem mudou de ideia tudo bem não mas é a lily mesmo você liga a energia e dá a lily energia não há chance é quer baixar o reschizard não pra gente perder o joguinho passou só passa vamos fazer vários girachas não vamos vamos sim giracha ajuda pra caramba sensão contra contra o uuuu sim ó as energias tá indo embora ó já rodou já rodou já rodou como assim já rodou o deck dele já rodou já mano por que ele bateu de coco mano por que ele não começou a palhaçada ele não achou energia como não ele ligou a double ah mas ele deu a cintia depois e achou o easing na cintia ó lá mas é lógico tem que confiar no deck mano ah tem que confiar no deck e aí é isso mesmo silex tira lillian e o girache tops elder achou o boost mano dá pra ligar e recuar né dá então é o play e você quer trazer o victinho ou você quer arriscar não mano o victinho é mais um prêmio mas não matar pode ser que seja vai matar vai matar vai claro que vai matar olha lá aí matou fácil eu acho que a gente tinha que ter feito uma chance esse turno não talvez no próximo talvez no próximo hum ah tá mas tanto faz o easy ele não tinha ó ele não tinha a double double o easy o easy ultraball pra ultraball ultraball eu gosto isso aqui zico o jogo se a gente for levar pro late game é o tipo de play que zico deck não mas eu tenho 2 girache no banco quentíssimo olha que retardado chance 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 É Alder, né? Na frente? Acho que sim. Na frente, então. Energia atrás? Não, não. Guarda essa energia, senão a gente não tem Alder. Bateu e torres. Só bate. É, bate e torres. Jogou errado demais. Por que ele jogou errado? Não sei. É, jogou mesmo, ele não tem o Weezing pra subir. É, pois é. Primeiro, deixa eu matar o Dez Girass agora. Puta, colocado o Dez. Mas assim, ele vai ter o Weezing, né, cara? Esses Girass estão mortos, a gente não recupera esses bichos. Mano, você tá ligado que ele matou com o Arvitar? Matou. E você sabia disso? Que ele ia matar a gente com o Arvitar? Uhum. Você sabia e não falou nada? Ué, mas... E eu vou dar o quê? A Cal? Olha, ele já ligou errado a energia, mano. Ligou errado a energia. Então, mas ele comprou um, dois, três prêmios já. Ah, mas é o quê? E aí? Eldriff? Dá outra bola antes, né, mano? Tira a Choice. E... Lilian? Você não vai usar a Lilian? Vai comprar as energias, relax. Vai, né? Aham. Posso confiar. Dá outra bola, tira... Tira... Tira uma Neste e uma Chance. Pode tirar uma Neste e uma Chance. Puxa algo, deixa na mão. Daí a Eldriff na frente e reza pra comprar uma energia. Fudeu. É isso, né? Acontece. Nossa, a gente vai perder o... Não, não vai dar. Não vai dar. Nossa, Joe. E era uma cara só, velho. Mas... Mano, cadê o Dedane, velho? Eu vou dar um Pokégear, porque essa a gente perdeu. Ó, a próxima carta do deck. Nossa, tava longe as doubles, viu? Não, mas não quer dizer que era a próxima, porque só a Cynthia pode ser pega. Ah, é? Uhum. Ah, recolhe, mano. Sério. Deu esse miss de energia aí, velho. Paciência. Não compramos, não compramos. Tem que ganhar essa última aqui, viu, doutor? Ué. PH 2008. Caramba, eu começo com o Jirashi sempre. Aí é 3 mesmo. O cara tem o Sleeve do Darkrai 20 anos. Aí eu curto, hein? Já respeitei. PH 2008. E aí o cara virou o Weezing lá do outro lado. O Weezing com o Exxar. Ele bate com a energia de água. E aí, o que você quer fazer aqui? Vamos dar o Nash Ball. Outro Jirashi. Ou Victim, você que sabe. Jirashi. Baixa chance e choice e double. Roubado. Muito roubado. Passa. Mano, quem entra? Mano, vai morrer demais. Mano, se der duas caras, dá 190 no GX. Vai morrer muito. O que os caras fizer, vai morrer. Ele vai desistir. Porque a gente vai montar uma Blissey muito grande logo no começo do jogo, pressão, sem triple. Com triple. Com triple. Sem daqui é, pô, triple? Não, sem triple. Pois é. Se errar tudo, acabou. Passou, quer ver? Passou, acabou o jogo. Ó. Mano, o cara meteu um Koga. Nada a ver, mano. Do nada. Mano, o dele também é de Karogoroa? Que isso, velho? Ih, tomou um morjadinho. Joga se cair pra vinerar todos os efeitos de ataque no próximo turno. Ele ficou batendo 40. O deck dele é de Goldin, velho. Não, não é possível. Olha aí, eu te curo Goldin. Ele ficou batendo 80 no Charizard, mano. O Charizard. Bate 80. Ó a coroa. Ih, não preveniu o dano. Ele já jogou de novo. Ih, não preveniu o dano. Ó o Charizard aí, velho. Tem que matar aquele Victim lá, mano. Deck baseado em Victim. Já dá, ô, Giraxi. É, tem que dar o Guzman esse turno, mas pode guardar o Guzman também. Cintia ou... Cintia é top. Cintias. E aí? Ah, já sabe, né, mano? Não tem muito segredo. Double Guzman no Victim, velho. Eu sou a favor de ir no Caltear do time. De 4 tem que acertar 1, rapaz. Já foi. Ih, não precisa, né? Entendeu? Não precisava. 270, saca? Mataria um Genzart. Não precisava. Olha a Triple. Olha a Triple aí pra jogar 7 agora. Vem, baixa aí o GX de água. Ó, o único GX aliado que tem de água é a Baleia? Sim. Os caras tão ignorando a água, hein? Ó. Ele igual o Alter. Vai prevenir o dano, ó. Prevenir o dano. Que pena. Muito bom essa estratégia do Goldinho aí. Mano, mais uma Double e nunca mais perdeu o jogo. Ele igual tá Double, ele igual tá Double, Dalíli. Ó, pode fazer o estádio da Hit Factory. Top. Só bate. Uma cara. Vai. 3, 4. Nossa. Impossível. Impossível, mano. Vai ter que ligar a Triple na próxima. Se precisar de uma, caro, né? Não, mano. É só trazer o Victini, pelo amor de Deus. Mano, isso é porque tá jogando moeda. Se você joga um monte de dado na mesa, não dá esse problema, não. A consistência acontece. Você consegue aquele cinquentinha ali, ó. De sempre. Caralho. Impossível, mano. Jogar 6 dados na mesa ou 6 da Imper. Não tem como. Porra, agora fervou. Ele vai ficar dando 10 na gente todo turno. Vai fazer a evolução do Goldin. Não, é só isso mesmo o deck, amigo. Ah, nem fudendo. Isso é deck de pré-release. Mano, ninguém matava isso aqui no pré-release, não. Vem fudendo, né? Olha lá. Ó, tirou a nossa Joyce. Tentou tirar o estádio. Tentou tirar a fábrica de calor. Nunca ficou aí. Ficou meio Chernobyl aí, mas ficou aí na fábrica. Top. 10zão pra coroa. Tentou tirar a fábrica de calor. Tentou tirar a fábrica de calor. Usa. Quer apagar o recuo, tipo, com a energia? É isso. É, liga uma energia de fogo e recuo geral. Ah. Ah, nem interessa mais, nem está bem, vai Blissey. Mano, você viu que ele tinha outro Victine, né? E ele vai ficar nessa estratégia aí pra sempre. Mas a gente não tem outro Guzma? Quantos Guzmas são nessa lista? Três, né? Assim, a chance dele conseguir esse combo é de 75%, mas ele já errou, né? Alguma hora ele erra. Ó, perdeu o Guzma. Cadê o Guzma? Ele não jogou um Guzma agora? Opa, ele evoluiu. Olha aí. Chifre acentuado. Duas vezes. Que isso? 120, está matando não. Ele joga duas moedas, se tiver uma ferramenta, ele liga, ele liga, ele joga seis moedas. Ah, com o Goldinho ele ganhava o jogo. Pois é. Olha, eu vou fazer uma chance aí, mano. Precisa fazer uma Blissey ali no fundo. Vai, 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 vai. Dá o Hit Factor. É três, mano. É até três. Mano, por que que não acha nunca essa porcaria dessa Blissey? Não é possível. Aê, não! Caramba! É impossível. Ô, liga a tripla, liga a tripla. Não vou ligar, mano. Tem, tem Tictine. Tem que dar duas caras só. Aí, já foi. Olha isso. Não quero. O da magia. É isso, né? Acho que o PH tá meio assim, caramba. Mano, se o PH tivesse só de Goldinho, velho. Ó, baixou o Goldinho, aí é preocupante. Eu tô feliz, velho. Agora ele tá tranquilo, meu amigo. Ele achou Goldinho, velho. Mano, a gente tava marchando. Vamos comprar quatro cartas. Blissey e mais três. Quase. Nice choice. Vou mandar um filizinho aqui já, porque eu tô de boaça. Não, o deck do cara é um deck de pré-release com o Merchego. E essa Lapras que bate infinito? Vai ver a chance, chance. O trabal, tira o Silics e a choice. A choice. A fucking choice. Blissey. Blissey. É, larga pra Deus, né? No hand. Olha lá, cara Não, nem quero Valeu Vai somando aí Vai somando aí no final da partida Eu quero ver quanto dano É, mano, matou Nossa, agora ele subiu um monstro, velho Ele subiu um monstro Não Por que ele fez isso? Não mata, cara Mata sim, ele tem que dar seis caras Nas seis moedas Mano, na moral, ele é muito doido Mano, se ele der seis caras Mata Se ele der seis caras, ele é um deus Mano, mas mata Só que ele morre na volta Mas mata E aí a gente tem que achar a chance Se a gente não achar a chance Ah não, ele tá com faixa, né A chance mata E aí vai vacilar pra 100 Morreu, né Perdeu o jogo Perdeu o jogo Ah não, deixou a gente confuso Oh Tem que acertar a primeira cara O que? Tem que acertar a primeira cara, né Senão não tem joguinho Nossa, então vai Sem a triple Sem a triple Oh, a gente tem habilidade Cura, cura, cura Nem lembrei A melhor carta do formato, acabou Olha lá, mano Deu seis caras Deu seis caras Como assim? Humilhado Nem precisava Humilhado Tá confuso? Foda-se Eu nem lembrava, velho Da habilidade Meu Deus 1600 Redondo Ou seja, deu 20 caras Consistente Deu 20 caras 22, isso é o que diz Mas Tudo bem É isso Vencemos Blisse é top Quem não acha É flop Mano, eu vou jogar o cup de Blisse Joga o cup de Blisse Melhora a lista aí Deixa uma lista top E vamos que vamos Bora Fechou? Fechou Então é isso, galera Muitíssimo obrigado aí Valeu demais Gui aí Padrinho Luxury Ball Que fez o pedido desse deck Foi muito bom Galera, todos os produtos Da linha nova de Pokémon do CG Já estão no site da Playground Então não percam essa oportunidade Por lá também E é isso Senhor Gabriel Modesto Consagrado Muito obrigado aí Pela participação Valeu Então é nóis Galera, fiquem com Deus Bebam água Minha água tá aqui Bebam água Dê um abraço Pra uma pessoa que você gosta Moda, dá um abraço no foco aí pra mim Né, Leonora Depois É nóis É nóis Bro, fiquem com os braços pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh Tchau 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 Tchau, tchau.